Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games? Só você acessar lá o griloatônico.com.br Lá tem notícias de games de PC, Playstation, Xbox, Nintendo, Electronic Sports e Mobiles E aí, tudo bem, galera? Tudo bem, tudo certo? Estou de volta aqui com o Startup Company Estou de volta aqui com um novinho jogo Esse jogo lançou recentemente na Steam Está em fase beta E qual é o objetivo do jogo? Você construa e administra a sua empresa E como eu gosto muito de jogo assim Eu resolvi pegar ele porque ele estava baratinho, R$19,90 Resolvi pegá-lo e testá-lo e jogá-lo e fazer série para vocês Eu já fiz City Skyline, não terminei De YouTuber's Life Eu gosto de jogos assim, eu acho bacana jogos assim Sempre gostei Mas vamos lá Vou montar a empresa do grilão aqui Vai ser uma empresa soberana, poderosa Que não vai pagar propina para políticos corruptos Esses bandidos, safados Vamos lá Vamos criar aqui Novo jogo Grilo Company O jogo está em fase beta Ele é bem simplesinho Inclusive eu estou renderizando um vídeo de cross-out Nesse exato momento aqui no computador Jogando ele e gravando É, por incrível que pareça Tão leve que ele é Vamos lá Já começamos aqui com a nossa empresa Aqui de finanças Eu tenho que fazer um empréstimo Logo no início Ok Vamos fazer um empréstimo logo no início Beleza Já fiz o empréstimo Chegou uns e-mails aqui Vamos ver os e-mails Seja bem-vindo ao beta de Startup Company Como o jogo está atualmente em desenvolvimento A quantidade de dicas e ajuda ainda é muito pequena Isso significa que terá que aprender muito sozinho Ok Vai ser na raça Para começar aqui vão algumas dicas Para manter a sua empresa em perfeito funcionamento Primeira coisa Vá até a finanças Faça o empréstimo Já fiz contrato De um executivo de vendas Para conseguir contratos Para finalizar seu primeiro contrato Você deve contratar um desenvolvedor Ou desenvolver os componentes necessários Eu espero que você se divirta Sinta-se à vontade Para entrar em contato conosco Ok Outro e-mail Ah, está falando que eu peguei o empréstimo aqui Beleza Eu tenho que Aqui, comprar itens É óbvio Vou colocar algumas mesas aqui Não tenho muito dinheiro Vou colocar uma aqui Essa aqui vai ser a do desenvolvedor Beleza E vou colocar uma aqui Que vai ser a do vendedor Aqui Finanças Inventar O que tem que inventar? Nada Contratos Nada Funcionários Recrutamento Acho que é aqui que eu Ah, é aqui que eu Faço a busca aí de funcionários Iniciar recrutamento Ah, recrutamento Jogo parado Ah, é Está aqui Jogo parado Beleza Vamos lá Vamos ver os candidatos Que vai aparecer aqui E aí Nenhum candidato? E aí, mano? E aí, tio? Cadê os candidatos? Aí, fica meio difícil Trabalhar assim, né? Cadê os candidatos? Não vi nenhum candidato Eu estou perdendo dinheiro De aluguel Não vi nenhum candidato Opa! Apareceu um candidato Uma candidata Ah, opa! Outro candidato Executivo em vendas 94% 91% 4.724 4.000 Ah, vou Pegar esse aqui É um pouquinho mais caro Mas vou pegar o homem ali Beleza Ah, vamos para o recrutamento De outro Vamos cancelar esse recrutamento É, agora eu preciso de um desenvolvedor Iniciar recrutamento E Bora Opa! Apareceu aqui Esse candidato Desenvolvedor Nossa 6.472 O salário dele Vamos ver se aparece outro Vamos colocar o O nosso Vendedor aqui Tipo de contrato Tá Tamanho Autorepetir Esse autorepetir é o que? Tá, precisa de um gerente Procurar contrato Então você vai procurar contrato Vai procurar contrato Eita, peraí Eu tenho que ir lá no recrutamento Vamos ver os candidatos aqui Ah, Julia Gross Eu vou pegar essa aqui Que é a mais baratinha Peguei a desenvolvedora Mais baratinha aqui Vamos colocar ela aqui Para trabalhar Selecionar Selecione um componente Ah, esses componentes É o que eu preciso Ter para fazer os contratos Entendi Então Ah, entendi Entendi Tá, entendi Compreendi Tá estudando o componente lá Aí o nosso amigo aqui Acho que ele achou um contrato Clica nele Responder Eu não tenho esse componente aqui Então eu vou recusar esse contrato Eu não tenho esse componente Acho melhor contratar mais desenvolvedores, né? Porque com mais desenvolvedores Eu acho que eu crio mais componentes Beleza Avançar Deixa eu contratar mais Desenvolvedores Vamos para o recrutamento aqui Vamos buscar desenvolvedores do mercado Venha Caraca, já apareceu um monte Nossa senhora Vai ser 149% Vou querer essa aqui, velho Peguei uma de 149% de estrela ali Vamos lá Beleza Você vai estudar Criptografia E Ui, vamos lá Beleza Eles... Ah, eu tenho que ficar clicando nele para estudar? Não dá para ele ficar repetindo? Ah, precisa de um gerente para repetir Tá, não tem problema não Deixa eu botar todo mundo aqui para... Ah, não, não Deixa ali Deixa ali Meu Deus Para que gritar desse jeito, gente? Aqui ela vai estudar criptografia Ok E vamos botar nosso vendedor para procurar um contrato Botei o vendedor para procurar um contrato Caraca, eu já estou com só 19 mil de grana, meu Achamos um contrato Dá para fazer, dá para fazer Precisa de criptografia Doze horas de produção Dois dias de produção Beleza Criptografia eu já estou fazendo Depois vai precisar de banco de dados Beleza Acabou aqui, vai para o banco Banco de dados Criptografia eu já estou fazendo Tenho doze horas para entregar esse contrato Ou seja, dois dias Vamos lá Vamos lá Vai, mulheres Vamos desenvolver Desenvolve 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 Aí Um já está pronto Beleza Falta um Tá Daqui uma hora termina, mano O contrato? Espera aí Espera aí Espera aí Consegui Fechei o meu primeiro contrato Ganhei 3 mil e pouco de grana Vamos lá Vamos botar essas moedas para trabalhar Você vai estudar Banco de dados Você já tem dois pontos de rede E você vai desenvolver aqui Coisas de Criptografia Continua desenvolvendo Coisas de criptografia aqui Olha, mano Ela desenvolve bem rápido Uai aqui Ah, agora que eu vi o tempo que ela leva para desenvolver cada um Esse aqui é o que ela leva mais tempo Não, vamos botar para desenvolver isso aqui Que ela é rápida nisso Ah, então eles têm uma especialidade 5 horas e 3 8 horas 5 horas e 3 2 horas e 7 Criptografia Ela desenvolve mais rápido Então vou botar você para desenvolver isso daqui Que você desenvolve em 5 horas e 3 5 horas e 3 Entendi 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 o negócio Estou começando a pegar o esquema da coisa aqui Estou começando a pegar o esquema da coisa Vamos lá Vamos 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 Empresário Grilo Sou eu Sou eu Essa empresa é a Grilo Company Eu tenho que montar uma sala para mim Então quer dizer que você desenvolve rápido isso daqui Então você leva 8 horas e 3 5 horas e 5 Continua aqui Continua aqui Você continua no Ah, não Porque eu cliquei naquele Você continua aqui Você desenvolve isso rápido Você continua aqui O que nós chegamos O que chegou aqui Opa, vamos fechar Porque a gente já tem A gente já tem Fechou, fechou Já vendeu Estamos ganhando dinheiro Estamos lucrando Você procura mais coisa aí Procura mais coisa aí Eu acho que eu vou contratar mais desenvolvedor Vamos contratar mais desenvolvedor Acelerar o negócio aqui Acho que eu vou contratar mais desenvolvedor Tem que colocar uma mesa Para contratar mais desenvolvedor Vamos ver Vamos ver no que vai dar aqui Ela está estudando o Wii E a outra menina está estudando banco de dados Já terminou de estudar o Wii Você vai estudar criptografia aqui Que demora mais tempo Você vai estudar criptografia Mas você já tem o Wii ali Opa, beleza Aceitar contrato Já tenho Já tenho aqui Você vai estudar um pouquinho de Rede Vai estudar um pouquinho de rede É bem demorada a rede para ela Eu tenho que só vender coisa de banco de dados agora Tá, eu acho que eu vou contratar mais um desenvolvedor Vou colocar mais uma mesinha aqui Coloquei mais uma mesinha aqui E vou em busca de candidatos Vamos em busca de candidatos Eu quero mais desenvolvedores Aí, iniciar Bora Pular o dia aqui Já temos aqui desenvolvedores Dá para eu ver o que cada um desenvolve? Cada um é rápido aqui Não dá, né? Vou contratar outra Vou contratar a Laura Só tenho desenvolvedores mulheres Opa Eu ganhei alguma coisa aqui Gerente de desenvolvimento Ganhei um sofazinho Plano básico de aposentadoria Asegure o futuro dos seus funcionários Investindo em seu fundo de aposentadoria Legal Posso botar fundo de aposentadoria Para os meus funcionários Isso é uma coisa que não tem aqui no Brasil Normalmente você tem que pagar o governo Para o funcionário tirar um Uma aposentadoria ruim Lixo Mas vamos lá A gente Vou dar um play aqui Já deixa eu botar a Laura para trabalhar Vem a Laura No que você é rápida Fotografia Banco de dados Opa Banco de dados Ela é rápida Então você vai cuidar de banco de dados E você vai cuidar de Será que é É backup? Backed Para mim é Parecer backup Mas tudo bem Vai procurar Vai procurar Contrato Eu posso contratar um gerente É bom contratar um gerente Porque o gerente Ele vai fazer com que as coisas Se repitam O gerentão Vai ficar aqui Só na observação Deixa eu ver aqui Recrutamento Buscar gerente Vai lá Traz um gerente bom aí no mercado RH Você Não Você Buscar aqui Isso Você continua Aqui na rede Você Você Não As vezes eu clico no errado Você Vai na Aqui Ok Gerentão Achou um gerentão Opa Tem um cara O cara está desanimado Com o emprego Não é assim que funcionam as coisas não Beleza A gente tem Criptografia liberado Vendeu Ok Vamos ver os candidatos A gerente Aqui Candidatos a gerente 4 mil Vou pegar essa aqui A Nina Nina Candidata Nossa gerente Agora Botar a Nina Aqui pra trabalhar O que que acontece Não Eu peguei uma desenvolvedura Não Que droga Não era pra pegar uma desenvolvedura Não tem problema Vai Se o negócio Ficar ruim Aqui A gente A gente Sei lá Sei lá O que eu vou fazer Aqui Candidata a gerente Peguei essa aqui A candidata a gerente Vou ter que colocar uma mesa nova Porque eu fiz caquinha Eu fiz caquinha Fiz caquinha Bota ela de gerente aqui Ah legal Agora eu posso controlar Todo mundo Você vai controlar Todo mundo Ih Só posso controlar Três funcionários Essa gerente Só consegue controlar Três funcionários Tá Tá Agora eu posso deixar Tudo automático Aqui Então isso aqui Vai ficar automático Ela tá fazendo rede E você vai fazer Automático também Ih Não dá pra você Fazer automático Então Eu tenho que botar A gerente Pra cuidar dele A Laura Aqui A Laura Vai fazer as coisas Automáticas Isso A Laura Vai fazer as coisas Automáticas Você pode procurar Aí que a gente Tá precisando de dinheiro Começa a procurar Os únicos Não estão automáticos É o É o Vendedor E a Nina Que eu contratei Por engano Contratei sem querer Não era pra ter Contratado ela Contratei sem querer Mas vamos colocar ela Pra trabalhar Ela tá fazendo Criptografia Continua fazendo Criptografia Vai que vai Vamos ver O que o nosso Vendedor vai trazer Aqui pra gente Agora o vendedor Tem que trabalhar Opa Dá pra Conseguir aqui Uma grana Aí ó Já 2.800 Bota o vendedor Pra trabalhar Vai Procura Já já Eu te dou Uma férias Onde eu dou Férias Aqui Liberar Para férias Vou dar uma férias Pra ele descansar Ficar feliz Uma férias Pra ele Vamos deixar As desenvolvedoras Trabalhando Dá pra dar férias Pra todo mundo Na hora que eles começarem A ficar mais triste Eu dou férias Pra geral Tem que fazer dinheiro Acho que vou ter Que contratar mais um gerente Aqui Vou ter que contratar Mais um gerente Você vai fazer Ui Pode fazer Ui Eita Meu filho Você vai ter que Entrar de férias 4.000 de dinheiro Pode entrar de férias Você trouxe uma boa grana Vá de férias Vá 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 tirar suas férias Meu filho Vá tirar suas férias Isso aí Dei férias Pro meu funcionário Férias de 3 dias Isso que é férias boas Férias de 3 dias É o suficiente Vambora Aqui é trabalhando Já tô ensinando a Jéssica Cuidar da empresa dela Tá ansiosa Tá ansiosa Vai trabalhar Vai trabalhar Tá ansiosa Vai trabalhar Que isso garoto Opa Tem alguém aqui Desanimado com a empresa Vai tirar férias também Vai tirar férias Termina aí De desenvolver O sistema de rede Isso Vá de férias Vá Vá de férias É a forma Que o jogo deu Como eu dou Um funcionário Eu dei 3 dias De férias pra ele Não, não Não O pessoal tá trabalhando aqui Tô equilibrando as salárias Não, tem 3 desenvolvedores O vendedor vendeu aqui 4 mil de grana O desenvolvedor O vendedor conseguiu 4 mil de grana Pra nós Dá pra sustentar a empresa Dá pra sustentar a empresa Opa Tá ansiosa Vai trabalhar Pode ficar ansiosa Não Vai fazer sistema De criptografia Isso E o nosso vendedor Não volta de férias Não? Nosso vendedor Não volta de férias Tá ficando tenso Eu vou contratar Mais um gerente O que vocês acham? Vou contratar Mais um gerente Mas vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou terminar esse vídeo Por aqui A mina tá desanimada Eu vou ter que dar férias Pra mais uma aqui Porque ela tá triste Antes que ela peça demissão Eu vou parar esse vídeo aqui Terminar esse vídeo aqui E se vocês quiserem ver A continuação da Grilo Company Da Grilo Company Fica aqui Se liga aí no canal Nessa mesma hora Nesse mesmo canal Que nós vamos continuar Essa sériezinha aí Beleza? Valeu Um forte abraço Pra todos vocês E fui galera Pra todos vocês Tchau